A CIDADE NO BRASIL Va benissimo. A CIDADE NO BRASIL 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 Eles nos mataram Eles foram mortos Eles foram mortos Eles foram mortos Você não pode lutar Eles foram mortos Você tem que morrer Você não pode lutar Eles foram mortos Para o controle de segurança Você tem que morrer Isso terrível Não 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 Não, não, não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? 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 O que é isso?